Música PUC TV Esportes, oferecimentos, supermercados Tatico, quer economizar de verdade? Acesse taticobaratotododia.com.br e confira as ofertas. A partir de agora, tudo sobre o futebol goiano, que foi péssimo para o Ville, para o Atlético, mas para o Goiás, uma grande vitória que vai entrar na história do time esmeraldino. Goleou o Palmeiras ontem no Serra Dourada por 6 a 0. André, você que esteve lá no Serra Dourada, o que aconteceu? Foi uma pane no Palmeiras ou é porque o time do Palmeiras é ruim mesmo? Qualquer time poderia ter feito isso? É, o Goiás teve competência de aproveitar a fragilidade que o Palmeiras mostrou para o jogo. O Palmeiras chegou muito aberto no estádio Serra Dourada, pouco concentrado na partida e o Goiás não tomou como conhecimento. Foi o dia em que nada deu certo para o Palmeiras e que tudo deu certo para o Goiás. O Goiás acabou atropelando o Palmeiras no estádio Serra Dourada. Grande resultado, é bom para dar moral para essa garotada. E muito respeito, né? E agora confira as últimas ofertas do Tatico. E atenção para as ofertas do Tatico, barato todo dia, olha só. O biscoito recheado gulosos, balduco, 140 gramas, R$ 1,07 a unidade. Refrigerante Guaraná Antártica, lata, 350 ml, R$ 1,09 a unidade. Calcinha Intimix, R$ 7,80 a unidade. Azeitonas Verde Sting, 500 gramas, R$ 4,77. Olha só. Um shampoo 3CM, 400 ml, R$ 7,90 a unidade. Melão como um quilo. Farinha de trigo MG, um quilo. Ou macarrão sêmula MG, espaguete, parafuso. Padre Nosso ou Penny, 500 gramas, só R$ 1,89. Uva Benitaca, bandeja 500 gramas, tomate, tomatinho, bandeja 250 gramas, ou maçã importada, R$ 1,02 a unidade. Mortadela Bolonha, ouro, perdigão, peça ou pedaço, R$ 1,09 a unidade. Amaciante Zup, 2 litros, R$ 2,99 a unidade. Sabão em barra glicelinado neutro IP, 5 por 1, 1 quilo, R$ 3,39 a unidade. Margarina cremosa Qualy, tradicional com sal 500 gramas, R$ 3,19. Óleo de soja brasileiro PET, 900 ml, R$ 1,87. Tatico, barato todo dia. No centro, na T7 e em Aparecida de Goiânia. E nada deu certo para o Atlético, que perdeu para o Joinville fora de casa, André, por 2 a 0. E após o cansaço da viagem, né, em campo, a gente não viu nada do Atlético. É, o Joinville dominou e venceu até com certa facilidade, né. Esse jogo deveria ter acontecido na sexta e teve problema de atraso de voo. Aí, só que parece que os jogadores do Atlético não desgançaram, né, dessa viagem. Pois, eu até te perguntei na sexta e vai dar tempo de descansar, né. Descansar, eu pensei, poxa, dá tempo, né. Pelo jeito, não. Ainda estavam com o avião nas costas. Mas o resultado é normal, porque o Atlético perdeu para o líder da Série B. Agora é normal o Vila Nova perder para o América Mineiro? Em casa, eu até acho normal, né. Porque até hoje o Vila conquistou apenas uma vitória jogando em casa. E aí, o Vitor Pio ganhou a chance de ficar na zaga e me faz essa bobagem. É, e se você for olhar no ano, quantos jogos o Vila ganhou no Serra Dourada? Eu me lembro de ter ganhado o Grêmio Anápolis naquela última rodada, né. E um jogo na Série B, se você brincar, só ganhou dois jogos no Serra Dourada no ano. Porque os outros jogos foram o Oba, né. É, é preciso ter certeza. Eu vou atrás disso. É, eu acredito, ganhou do Atlético, né. Do Atlético, ganhou do Atlético, o clássico. Então, não passou de cinco. Não, não cabe numa mão o número de vitórias que o Vila Nova teve no estádio Serra Dourada. O time é ruim, né. Agora, o pior é ouvir o Christian. Ah, não, Christian, essa eu fiquei decepcionada com você. Ele falou que o Vila não jogou mal. Começou mal, né. Não. E eu gosto de você, Christian, sabe disso. Nem chutou no gol direito, nem incomodou muito a equipe do América Mineiro. E amanhã, quem sabe, o Vila tem a chance de conquistar sua segunda vitória, né, em casa. Lembrando que começou a segunda fase da divisão de acesso, nesse final de semana. O Iporá empatou com o Itumbiara em 1x1. E o Caldas ganhou de 3x1 da equipe do Rio Verde. Então, tá aí. E a seguir, o TJ Goiás. Uma ótima semana pra todos.